Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, que maravilhoso é poder estar aqui nessa tarde abençoada com você, nesse espaço aqui que é nosso, é da nossa família, é de Deus, para abençoar a sua vida. A Boas Novas é uma rede totalmente cristã. E a nossa vontade é sempre levar amor, fé, alegria e informação para você que está em casa. Você também tem certeza que vai receber tudo que a gente entrega para você com muito carinho e compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. E é por isso que eu quero te convidar a entrar no nosso site, já lá no nosso site tem toda a informação que você pode ter sobre a nossa programação, os programas que tem, que vão ao ar na Rede Boas Novas, os canais também, em todo o país. E eu quero mandar um beijo especial para o pessoal lá de Minas Gerais, também em São Paulo, que está nos assistindo agora. São os nossos mais recentes, né? Onde a Boas Novas acabou de chegar. E a gente fica muito feliz de poder levar ainda mais aí a esse povo bonito e abençoado. Trabalhador, povo do pão de queijo, né? O povo, a gente fala de São Paulo, povo que rala. Deus abençoe vocês, quanto também com a nossa oração. Entra no nosso site, entra lá no Facebook, entra no canal do YouTube, vê aqueles programas que você perdeu. Tem muito tema legal, muita receita bacana, artesanato, para também te ajudar a ganhar um dinheirinho, fazer um extra. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Às vezes nós cristãs achamos assim, ah, isso aí não existe, não tem problema nenhum. Mas quando eu me converti, a minha mãe passou por essa transformação. Nós vamos falar sobre o combate ao fumo. E é interessante assim, falar essa questão pessoal, né? Porque a gente pensa, ah, não, não tem problema, não existe isso. Mas na minha casa eu passei por isso. Na minha casa, minha mãe, ela, ao se converter, ir para a igreja, ela ainda fumava. E é um vício, né? Que é difícil a pessoa largar. E aí ela colocou diante do Senhor, eu vou largar e ir com uma carteira aqui no meu quarto. E ela foi, falou assim, Senhor, eu entrego essa carteira para ti. De maço de cigarro. E Deus abençoou ela, deu força. E ela conseguiu ser livre de algo que faz tão mal. É sobre isso que a gente vai conversar. E o nosso especialista é o Renato Calil. Ele que é pneumologista. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer. Deus te abençoe, fala aí tudo para a gente, sabe? Para o pessoal que está em casa, né? Se informar, realmente ver a seriedade desse assunto. Que a gente estava até conversando, né? Que era uma questão, às vezes as pessoas, levada pela moda, levada pelo que viu na televisão, influências aí de Hollywood, acabam brincando. Aí quando vê, não consegue mais largar. É. Aqui também, nós vamos ter na música Sheila Bial, que vai cantar para a gente depois da tempestade. E minha sorte, Deus te abençoe. Amém, obrigada mais uma vez. Deus nos abençoe nessa tarde. Verdade. Muito obrigada pela tua presença. E vamos ter também, lá na cozinha, a Lohana Senna. Ela vai fazer um creme de coco com caldo de chocolate vegano. É caldo ou é calda? É calda. É uma sobremesa vegana, na real, sem nada de origem animal. Obrigada por voltar aqui, tá bom? Sempre um prazer. E essa mensagem, daqui a pouquinho, a gente vai conhecer todos esses detalhes. E eu já estou com vontade de provar. Ainda nem fez, já quero comer. Já quero experimentar. Mas doutor, fala um pouquinho para mim sobre essa questão. Por que o cigarro, ele faz mal à saúde? Bom, o cigarro, ele é uma droga, na realidade, né? Assim como outras drogas, como a cocaína, por exemplo, faz mal, como o álcool. E ele está muito presente. Só que ela é uma droga que é lícita. Esse é o grande problema. Ela é liberada para consumo. Está na venda em qualquer barro, restaurante. Você encontra com muita facilidade. Então, é o que a gente chama de... É uma falaria. Exatamente. Então, é pela facilidade, às vezes, e pela massificação das propagandas que tiveram durante décadas, que agora, no ano último, ou seja, que com o tempo agora vem diminuindo, nós temos um problema de saúde pública muito sério. Que vem diminuindo com o passar do tempo, né? Com o passar dos últimos anos, pelas várias campanhas aí, pelo uso das novas terapêuticas de tratamento que nós temos aí. E mais ainda é um problema muito sério. Nós estimamos que até 2021, ainda teremos o número de doenças aumentando muito pelo tabaco, apesar de nós termos diminuído o número de tabagistas. Porque o problema, as pessoas que estão adoecendo agora, não são as pessoas que começaram a fumar nas últimas uma, duas décadas. São pessoas que começaram a fumar há 30, 40, 50 anos atrás. Então, essas pessoas agora têm os sintomas. Então, até 2021, a gente já tem um pico de aumento de pessoas que adoecem pelo tabaco. A partir de 2021, expressivamente, nós vamos ter uma queda. Por causa das campanhas que foram feitas, né? E muitas pessoas já estão conscientizadas de que não devem praticar. Nós diminuímos aí aproximadamente 3% na última década do número de tabagistas. Nós tínhamos aí no Brasil aproximadamente 13% de adultos fumantes. Hoje nós temos em torno de 10,2% dos adultos como fumante. Então, é uma quantidade muito grande, apesar disso. O senhor que trabalha com pessoas que passam por esses problemas e que consomem, é fácil, você vê, eles têm muita dificuldade ou é rápido essa mudança nesse hábito do fumo? É um vício, a gente diz, não é fácil, obviamente. Depende muito também da relação própria da pessoa com a dependência. Tem pessoas que toleram melhor o vício e conseguem largar, tem pessoas que têm uma dificuldade maior. Isso varia muito. O problema do tabaco é que ele começa, a pessoa começa a utilizar geralmente naquela fase da adolescência. Que é uma fase onde o jovem, ele está mudando a forma física e principalmente naquele momento de auto-afirmação. Então, ele passa a usar, a começar a fumar geralmente. Às vezes começa para se integrar, fazer parte, o que vão achar de mim se eu não me envolver nisso? Eu acho que é até bacana dar uma atenção para as mães, a família toda, ficar atenta nisso. Para pontuar que o adolescente não vai ser mais legal, mais bacana, se ele fizer parte dessas situações. Ele tem que ser íntegro e cuidar da saúde que é o mais importante. Exatamente. Saber que o cigarro, a gente paga, dificilmente, não posso dizer, eu acho que é impossível uma pessoa que fumar a vida inteira que quer não ser penalizada de alguma forma, por alguma consequência do cigarro. Seja consequência de doença pulmonar, seja doença vascular. O tabagismo, o cigarro, ele aumenta em 20 vezes a chance de câncer de pulmão, em 5 vezes de infarto. Então, entre outras doenças. Então, assim, praticamente afeta o corpo todo. Então, assim, o efeito da nicotina, ele vai de a cada 5 a 16 segundos, quando você fuma, cai na corrente sanguínea. O efeito é muito rápido. Então, assim, a pessoa fuma para suprir uma necessidade mesmo. A dependência, ela é importante. Eu vou continuar falando a respeito disso nos próximos blocos, mas, enquanto isso, vou chamar aqui a Sheila Bial para cantar para a gente. Vem cá, vamos louvar o Senhor com a música Depois da Tempestade. O que que vem Depois da Tempestade? Depois da Tempestade Entendi os Teus propósitos, Senhor Eu pude aprender Apenas depender de Ti As lágrimas que derramei Foram todas para regar a minha fé E me fizeram ver Alegria ao amanhecer Tua graça foi Peça principal Base pra reconstruir Depois de um vendaval Sem eu merecer Me cubriu de amor Hoje eu entendo os Teus propósitos, Senhor Me preparar Fortalecer Não haver limites pra romper Tornar-me mais adorador Na tempestade eu entendi Os Teus propósitos, Senhor As lágrimas que derramei Foram todas para regar a minha fé E me fizeram ver Alegria ao amanhecer Tua graça foi Peça principal Base pra reconstruir Depois de um vendaval Sem eu merecer Sem eu merecer Me cubriu de amor Hoje eu entendo os Teus propósitos, Senhor Me preparar Fortalecer Não haver limites pra romper Não haver limites pra romper Tornar-me mais adorador Na tempestade eu entendi Os Teus propósitos, Senhor Tornar-me mais adorador E agora vem a melhor parte, né? Uma das melhores partes Tem várias partes boas, né? Bater papo é gostoso, louvor sem gol É maravilhoso Mas degustar uma coisinha do gol, né? Eu tô aqui com a Louvana, assim, na nossa chefe Super simpática Sempre vem aqui com esse sorriso lindo Com uma receita super bacana pra gente Que vai fazer hoje É um creme de coco com calda de chocolate vegano Isso É uma sobremesa toda vegana É o creme de coco Também é feito com leite de coco Coco ralado É bem simples a receita É bem gostosa aí pra gente Botar em prática na Páscoa E ela é bem leve Bem levinha Isso Porque a gente fala em chocolate A gente já pensa assim É uma calda de cacau, né? É uma calda de cacau, né? Na verdade ela não tem toda a caloria Não, não tem Daria pra usar um chocolate 100% Também sem ser em pó Você faria da mesma forma Deixaria ele derreter E ia funcionar igual Então vamos lá pra receita aqui na tela E aí a gente vai passar direitinho depois Como é que faz cada etapa Olha lá Creme de chocolate com calda de... Creme de coco com calda de chocolate vegano Posso ir? Temos o creme A sobremesa tem em duas partes O creme e a calda O creme leva 400ml de leite de coco caseiro Dois terços de xícara de açúcar cristal Tem três colheres de sopa de amido Aqui eu tô usando amido de milho Porque infelizmente eu não achei amido de tapioca, né? Por vilho doce no mercado Mas pode ser, né? Eu prefiro até porque não é transgênico, né? O milho ele tem essa coisa do transgênico Açúcar cristal orgânico Duas xícaras de coco fresco ralado Duas xícaras Aí vai pra cobertura Isso, obrigada E pra cobertura a gente também leva o leite de coco caseiro São duas xícaras Meia xícara de açúcar mascavo Uma colher de sopa de óleo de coco Vamos ali na ordem Seis colheres de sopa de cacau em pó Uma colher de sopa de óleo de coco E coco fresco ralado E torrado a gosto Pra covelhar por cima E fazer as camadas Isso, vamos começar O que é que a gente fica meio confusa Que a gente olha pra cá E todo mundo em casa tá olhando a tela Isso Mas a gente tá aqui olhando as coisas Eu confesso E a pessoa que vai fazer Ela quer mostrar os ingredientes pra facilitar Aí a gente se atrapalha um pouquinho Mas não tem problema Você vai ver agora tudo em casa Eu faço de entender É mais simples do que parece Vamos lá Vamos começar? Vou ligar o fogo Aliás, vou colocar primeiro na panela Com o fogo desligado A gente coloca o leite de coco Aqui eu tô fazendo metade da receita pra vocês, tá? Mas... Vai poder ser mais rapidinho O açúcar Deixa eu pegar aqui minha espátula A gente mistura todos os ingredientes Aliás, menos o coco O coco só entra no final Esse açúcar, ele é cristal Então ele é um pouquinho menos refinado, né? Ele é orgânico ainda Ele é melhor Eu prefiro manter A pessoa... Ah, posso usar o mascavo? Mas aí ele escurece o creme E ele perde a característica do... Do coco, né? Do clarinho Do de estar branquinho Verdade Tudo que leva amido Essas coisas A gente tem que misturar sempre com leite frio Uhum Pra ele não empelotar Eu tenho assim aqui pra tirar o fogo Deixa eu ligar o fogo agora Eu adoro esse fogão Eu queria um desse na minha casa E a gente deixa ele aqui até ele engrossar Deixa eu passar aqui pra essa panela Esse coco eu comprei ele no mercado fresco Bati, fiz o leite que a gente tá usando E aí eu pego o coco fresco Que ele é bem úmido E deixo ele na temperatura bem baixinha secando Pra fazer o coco seco que a gente encontra no mercado Uhum Mais crocantinho, tá? Então ele já tá aqui, ó No processo de secar Pra polvilhar a gosto no final Enquanto... A gente espera aqui Não demora muito Não, essas coisas assim Elas engrossam bem rápido Então... É por causa do amido, né? Bom, a gente fica sempre Tem que se mexer De olho Hum... Cheirinho Já tá subindo, né? Uhum Eu acho que essa mistura de coco com chocolate é perfeita Perfeita Lembra aquele chocolate industrializado que todo mundo gosta, né? Pode falar Aí você não quer comer aquele Aí você faz o quê? Você faz um desse em casa Que faz bem Faz bem pro coração disso no chocolate, né? O chocolate, principalmente se ele for 100%, né? Dá uma despertada Aqui E a Páscoa aí, gente É uma oportunidade perfeita Pra vocês comerem chocolate e serem saudáveis, ó Todo tempo, né? Todo tempo Agora foi Todo tempo a gente quer Procurar o melhor pra nossa família Pra gente Pra gente viver com qualidade de vida A gente tá falando hoje Sobre... O combate ao fumo, né? A gente vive só combatendo o fumo Mas combatendo a obesidade Combatendo o alcoolismo Combatendo... A gente precisa de mais informação, né? A gente precisa que a informação chegue nas pessoas É, é Eu costumo falar assim Às vezes a pessoa pensa assim Que ela tá super bem Mas ela tá exagerando na alimentação Aí... Pode trazer tantos malos Vou falar uma pra você Que você vai gostar A pessoa falar Ah, eu sou super saudável Eu tomo um copo de suco de melancia de manhã todo dia Aí você pensa Pô, ele não sabe a quantidade de açúcar Que tem ali no copo de suco de melancia Então assim É saudável É, muito melhor do que um suco industrializado Um refrigerante Mas o nível de açúcar do seu sangue Depois de um copo de suco de melancia Vai lá em cima, né? É um dos frutos mais doces que tem, né? A melancia, a uva, né? Bastante Suco de laranja também Você usa quatro laranjas Pra fazer um copo de 300ml Quem chupa quatro laranjas, né? Ninguém Então... A informação tem que chegar, né? De todos É muito importante ter esse equilíbrio, gente Combater o mal Tudo que é mal a gente combatei Inclusive o mau humor, né? Sempre sorrir Ficar feliz Eu... Ir pra cozinha Quando tá estressado Aí descansar ali Relaxar Levar a mente, né? Trabalhar a cabeça Tudo isso é bacana Vai demorar um pouquinho aqui Eu vou começar a botar o cacau Pra gente agilizar Vou até acender esse fogo logo Porque se... Eu fico aqui mexendo pra ti Porque tem que mexer, né? É, eu tô de olho Já tá aqui, ó Já tá... Começando É, acho que pode baixar um pouquinho Foi? Ah, tá vendo? Ele pega Quando pega, é rápido Quer baixar um pouquinho? Não, pode manter Pode deixar Pode manter? Uhum A gente faz assim, ó Começa a criar os gominhos do... Do amido Isso Como se fosse aquele mingauzinho, né? Que fazia... Tipo um mingauzinho Perfeito Tipo creme mesmo de pavê É, ó Inclusive você pode transformar... Começa em copa, né? Rapidinho, vai Rapidinho, ó Você pode até fazer um pavê com isso É a mesma coisa Sem usar o leite da vaca Ele tá com... Já tá com sabor de coco, né? É, com leite de coco, na verdade É, com leite de coco que eu já tenho bastante Lembra aquele... Como é que chama aquilo? É... Aquele tipo... Como é que eu digo aqui? Um pudim de coco Não, o nome daquilo? Manjar Manjar Tem um que de manjar Depois que ele dá o ponto Entra o coco fresco E a gente só mistura Esse fogo aqui Tá aqui mostrando a carinha dele, ó Hum... Tem que diminuir isso aqui Esse fogo aqui quando ele esquenta? É... Ele faz isso Ele demora pra pegar E depois que esquenta Ele é uma beleza A gente espera ele esfriar um pouquinho Pra montar E aí eu vou entrar aqui nessa panela Vou dar o creminho aí Com chocolate Peguei aqui Pra você que chegou agora Nós estamos fazendo o creme de coco Com calda de chocolate Tudo vegano Tudo vegano Pra qualquer problema com lactose, né? Aqui nessa receita você não tem Não, não temos O pessoal brinca livre de crueldades, né? Os veganos eles são muito em prol dos animais Hum... Então... Eu só brinca com a sua beleza sem crueldade Tem isso, né? Tem... Existe esse movimento Que... Não é só você É você e a sociedade E... Os animais, né? O ambiente Que vai rapidinho também Tão rápido quanto o outro Ele... Eu vou até passar pra cá que já tá mais quente Uhum... Isso daqui ele... Ajuda... Ele tá destruindo as bolinhas Isso é bom Bem rapidinho Luana, fala pra mim O pessoal de casa falou assim Poxa, podia ser Luana Bacana ter essas receitas de veganos Que é difícil encontrar Tá cada vez mais fácil, né? Mas ainda tem algumas pessoas que tem dificuldade Dependendo da região Como é que eu faço pra adquirir as tuas receitas Pra... Conhecer teu trabalho Eu tenho um site que tá até um pouquinho parado Confesso Esses dias Se chama Comer Pode Dar Certo, né? Tem um site E tem uma página no Face Que a gente usa mais até pra discutir isso Pra levar... Tornar o hábito de comer bem E comer em família Algo mais praticado, vamos dizer assim Por todos E lá tem algumas receitas Algumas dicas E outras coisas mais Então entra lá, gente Você pode ficar só Não, e eu adoro responder, tá? Pode mandar mensagem Pode fazer pergunta Eu amo fazer isso, assim Eu tenho prazer mesmo E você vive essa vida? Vivo, vivo isso todo dia Eu tô na cozinha todo dia É vegana? É vegana? Quase 100% Eu sou chocolatra Então assim, às vezes Na rua a gente não acha um chocolatinho Eu preciso dele ainda Mas quase 100% Ah, então É bacana que você pode dar dica Como é que você foi mudando a sua alimentação, né? Pra quem tem curiosidade e quer Então Isso é muito legal Que eu acho que o primeiro passo Pra gente mudar a alimentação É querer mudar Decidir, né? É, eu quero mudar E o segundo é buscar informação Porque você Ah, vou comer isso Mas você não sabe Por que que você tá fazendo aquela mudança Ela não vai adiante E procurar um nutricionista Porque às vezes você faz Claro Dieta radical Claro E aí falta nutriente Você vê o cabelo, né? E o que mais tem é a gente Então uma dieta nutricionista por aí, né? Até a gente com ânimo, com energia do corpo Tá começando a pegar aqui, ó Que ótimo Ai, 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 esse cheirinho Essa mistura de coco com chocolate Eu tenho uma filha que ama essa sobremesa E a outra não E a outra não O pessoal pediu pra eu trabalhar Então vamos trabalhar, né? Desculpa, foi eu que deixei aí pra você Você fica só olhando Tá indo Já foi tudo? Já, né? Uhum Os ingredientes? Já, é muito, muito simples Pá, bocado, pra poder ficar melhor Pra o pessoal vir em casa Se tiver um biscoitinho Sem glúten em casa Um veganinho Você pode montar um pavê com ele É só fazer o esquema de camadas Vou diminuir esse fogo Isso tudo vai pra geladeira Ou você monta antes de gelar? O ideal é a gente esperar esfriar um pouquinho Pra montar, né? Mas... Eu deixei um pronto É, eu trouxe um pronto Semi pronto Pra gente poder... O nosso creme já tá Eu pego o creme É só montagem Vai entrar Uma colher assim aqui Quentinho ainda Acho que tá ficando... Acho que fica suadinho Vamos aí que aqui Já tá borbulhando Tá quentinho ainda É melhor esfriar tudinho pra montar Mas morrinho também rola Mas qualquer coisa você pode montar Depois eu venho aqui contigo também Com ele tiver mais frio se quiser no final É? Pode ser Você prefere? Então tá bom A gente se vê já já Esse aqui já tá esfriando Deixa esse daqui esfriar O que a gente quer fazer é mostrar pro pessoal de casa Como é que tem que ser feito de verdade, né? Tá bom Tá bom? Então tudo bem Porque a gente às vezes com a televisão a gente quer correr, né? E rápido Mas a gente consegue aqui no Espaço Feminino Equilibrar todas as nossas ilusões Te aguardo então Enquanto isso aqui esfria Eu vou perguntar pra ti Já passou por alguma situação? Já viu alguma situação dessa que a gente tá falando hoje Em relação ao combate ao fumo? Apoia Como é que você pensa em relação a isso? É... É complicado, né? Eu acho que assim Alguém na família já passou por uma situação de fumo? Não, a minha mãe fumava Ai que horror Mas eu não tenho recordação assim Nenhuma Eu não me recordo disso Não tenho nenhuma lembrança A minha filha mais nova me questiona muito Ela vê aquele anúncio, né? De proibido fumar Eu fumei uma época da minha vida Parei de fumar depois da gravidez Antes, né? No início da gravidez Depois parei Alguma coisa acontece E você resolve mudar Poxa, eu quero cuidar Não quero que meu filho tenha um problema E porque eu faço uma coisa que faz mal pra mim Não, eu mudei a minha alimentação Eu mudei a minha vida inteira Depois que eu engravidei, né? Foi um motivo pra mudar de fato Legal, legal E ela sempre vê esses anúncios É proibido fumar E ela fica Mãe, é proibido fumar Mãe, o que que é aquilo? Eu falei, é proibido fumar E ela vai na rua Ela fala lá Mãe, aquele moço tá fumando E é proibido fumar Aí esses dias eu tive que explicar Que é proibido fumar É um lugar fechado E que as pessoas escolhem Mas que faz mal, né? Aquela coisa toda Então a gente tava falando que É moda, o adolescente quer Mas eu acho que se a gente De alguma forma ou outra Vai inserindo aquilo ali, né? Informando a criança E ensinando a ela Durante a vida inteira Ela já se prepara Já fica protegida Você não vai precisar Na adolescência pra falar Não, isso faz muito mal Não chega perto Possamos proteger Ela já vai estar inserida naquilo, né? Muito bom, muito bom E até a... Vou voltar aqui no nosso bate-papo Até a Sheila cantou, né? Dessa questão de... Acho que foi... Tem uma... Dependência, você falou, né? Uma palavra muito forte Assim, dependência Eu acho que se a gente reverter Essa dependência Para as coisas de Deus Para as coisas boas, né? Verdade, verdade Mudar essa forma de pensar A gente consegue andar De uma maneira mais positiva Na direção da vida mais saudável Mas, doutor, vamos aqui voltar Você falou sobre a nicotina, né? Quais são as substâncias Que estão no cigarro Que fazem mal à saúde? O cigarro tem mais de 4 mil substâncias Nós temos aí... Pelo menos mais de 400 são cancerígenas Temos substâncias aí Que você encontra em inseticidas Substâncias extremamente tóxicas, né? O... A principal é... A gente só fala da nicotina, né? Mas tem diversas outras Tem derivada de amônia Tem vários produtos químicos Então, assim... E o cigarro, ele de certa forma Com o passar das décadas Ele foi mudando um pouquinho A sua composição O tabaco hoje Ele precisa de uma quantidade menor De fumo Para a pessoa se viciar Hoje o fumo, ele é mais resistente A praga Do mesmo jeito que evoluiu A nossa agricultura Normalmente aqui Milho Feijão Seja o que for Também a lavoura De... De... De tabaco Ela também hoje É uma... Ou seja, muito mais resistente E um tabaco muito mais forte Do que era antes Né? Então, assim... É... O conselho que eu dou a todos Ela tava passando que largou É que primeiro não... Não fume, né? Seja independente de qual for a idade E se fumar Tente parar Se não conseguir sozinho Procurar apoio Eu acho que isso é o mais importante Eu volto a repetir Ninguém passa a vida inteira Fumando sem ser penalizado De certa forma Assim como os grupos De pra alcoólicos anônimos Existe? Existe também pro tabagismo? Existem Existem grupos Você tem desde, por exemplo Nos hospitais universitários Você tem grupos de autoajudas, né? Que são o grupo Que usam... A gente em consultório Trata mais... Primeiro tem que tratar A cabeça da pessoa, né? Primeiro tem que ter real interesse em parar de fumar Hoje tem uma série de medicamentos que são oferecidos E tem pessoas que trabalham em grupo só com terapia A gente procura sempre trabalhar Eu sou pneumologista Obviamente a gente costuma trabalhar próprio mais Trabalha um pouco a cabeça Obviamente que a parte mais importante É a pessoa querer parar de fumar É a principal Ter a vontade E oferecer opções pra ela, né? Tem desde de procurar terapia com psicólogo, psiquiatra Até as medicações que estão aí São maciçamente divulgadas aí hoje A base de nicotina Ou os antidepressivos que são usados pra parar de fumar Então o acesso é muito fácil O Ministério da Saúde tem no SUS Hoje Alguns já são liberados no Ministério da Saúde Nível público E alguns ainda Os mais recentes não Eles ainda são só Nível privado mesmo Tá Eu já ouvi falar no cigarro elétrico, né? Que as pessoas que eu já vi que usa pra tentar diminuir o uso do fumo real Funciona? Não tem comprovação, tá? Todos os trabalhos não mostraram benefícios com o uso do cigarro elétrico Algumas pessoas, talvez até de certa forma subjetiva Relatam que diminui, pelo menos diminui ou até mesmo paro A necessidade de pegar aqui Porque também vira um vício É o hábito O hábito de colocar algo, né? Que você fica com esse movimento também repetitivo Mas o principal dependência é a dependência química Que é o efeito da nicotina Faz no cérebro da pessoa Nos receptores cerebrais E esse hábito Infelizmente a gente não consegue com o cigarro elétrico Outras terapias também Como a acupuntura O uso de terapias alternativas Muito poucas com benefícios Esse aqui é de chiclete e o adesivo também? Sim Qual é a editação? Existe o chiclete, a pastilha e o adesivo Existe o abupropiona, que é um antidepressivo usado E ainda existe o mais moderno, que é o champix O disco e a goma de nicotina são os mais... Estão no dia a dia aí, mais evidentes aí A gente sempre dá preferência pro disco de nicotina Porque a goma, ao adentrar com a salida... O disco é como se fosse uma bala? Não, o disco é um adesivo que a pessoa toma banho No final e depois seca e cola o adesivo uma vez ao dia Com a nicotina mais ou menos com a dosagem do cigarro que ela usaria naquele dia Aí começa com uma dose mais alta Então ela vai absorvendo no corpo essa nicotina? A nicotina E aí vai reduzindo gradativamente a cada 2 a 3 semanas Começa com uma dose de 21, vai pra 14 Nas últimas 2 a 3 semanas nível 7 e aí tenta parar de fumar Isso pros dependentes, mas as pessoas com uma dependência maior Quem fuma aquele eventual ou um número baixo de cigarros Pode começar com uma dosagem mais baixa O que é baixo? O que é pouco? O fumar, ou seja, a gente considera mais de um maço por dia A gente considera uma caraceta básica considerável Então, pra causar algum dano importante A gente precisaria fumar pelo menos um maço de cigarro por dia por pelo menos 20 anos E isso acontece? Não, é o que mais acontece Pessoas fumam um maço e tem quantos cigarros? 20 cigarros Tem pessoas que fumam 20 cigarros por dia? Tem pessoas que fumam, tem no consultório, pessoas que fumam 5 maços ao dia Pessoas que almoçam com cigarro aceso Do lado Precisa ter aquele cheiro? Não tem, dificilmente é um desafio conseguir parar de fumar com essas pessoas Algumas pessoas tem a compulsividade Então depende muito de cada pessoa Agora, eu volto a dizer A pessoa que fuma 1, 2, 3, 4, 5 cigarros Tem o mesmo mal que a pessoa que fuma 40, 50 ou seja mais É claro que quem fuma mais tem uma caraceta básica mais alta para algumas doenças Mas o risco de ter câncer ou outras doenças é o mesmo da pessoa O fato de fumar já gera os riscos que você falou, né? Independente do cigarro ser considerado mais fraco ou mais forte Não existe isso A pessoa está subentendo ao risco Doutor, e o fumante passivo? Bom, a questão do fumante passivo vem nos últimos... É bacana a gente falar isso, né? Porque as pessoas aí pensam Ah, só quem fuma está com problema Sim Mas o fato de estar perto, conviver em ambientes também Prejudica a pessoa que está ali Ali junto, né? O fumante passivo, o documentado Que às vezes é pior do que o fumante que a gente chama o ativo Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está ali fumando Ela, entre aspas, traga o cigarro e coloca para fora A pessoa que está em um ambiente fechado, ela acaba absorvendo aquilo ali Na minha época de formação, quando fiz a minha especialização Ainda não existia, não tinha se comprovado a relação com o fumante passivo Anos depois, alguns anos depois Os trabalhos mostraram que o risco é até maior Então, assim, as pessoas que estão em casa Eu acho incrível, como é que pode? A pessoa que está fumando É Tem menos risco Claro que tem o risco, né? Tem aquele risco Mas só que o que não está... É maior? É... É um absurdo E por isso a gente tem que combater, gente Porque a gente não tem nada a ver com isso Que história é essa? É por isso que foi proibido o uso do cigarro em ambiente fechado Em bares, restaurantes, em ônibus Eu presenciei isso aí numa fase que eu viajava às vezes para a Inglaterra do Rio 14 horas dentro num ônibus fechado Com pessoas fumando Era obrigado a conviver com aquilo ali Isso foi anos Hoje, graças a Deus, a coisa melhorou bastante Mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Porque sempre quem fuma às vezes esquece que tem alguém do lado Que... Na verdade, hoje em dia só é permitido fumar em áreas abertas, né? De ar livre É... bom Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre esse assunto Não sai daí Deixe a benção Hoje nós estamos falando com o tema Combate ao fumo, né? Contra o tabagismo E eu achei interessante que aqui nos bastidores a gente estava conversando E existem várias outras formas de... não somente o cigarro, né? Eu achei muito interessante uma curiosidade que a gente quer compartilhar com você Por exemplo, qualquer tipo de fumaça dentro de casa pode fazer mal como o cigarro Sim, sim Toda coisa em combustão, toda queimada, né? Seja derivada de origem vegetal, ele vai produzir, ou seja, toxinas e faz mal para a saúde Então a gente tem que ter atenção Não só com o tabaco, né? Tem aqueles fumos antigos de rolo Para quem é do interior Que se faz também Que é um outro tipo de fumo Se tem essas drogas aí Maconha, por exemplo Que é um tipo de droga de erva também Que faz na mesma condição Queimada de carvão Carvoarias Quem trabalha em carvoarias Lida com madeira Quem tem em casa, às vezes no interior tem muito isso Fogão a lenha Que tem, tem, pizzaria, essa coisa toda Mas também a queimada da madeira no fogão a lenha É importante também Lareira Lareira Então, assim, ambiente fechado faz mal, né? Claro que o tabagismo é uma coisa mais documentada Porque o número de exposição é muito maior do número de pessoas, né? Mas para tudo tem seu, as doenças ocupacionais também entram bastante aqui A gente chegou a comentar aqui até sobre a questão de acender incenso em casa, né? Sim Porque lá todo dia acender incenso também pode causar algum tipo de problema, né? Incenso, é Queima bastante A gente tem esses outros, alguns jovens hoje, que é o Negle, que é um processo que coloca um... Que coloca o fumo dentro de um recipiente de vidro de origem mais do Oriente, né? E as pessoas, às vezes, ingerem, às vezes, cem vezes a quantidade de nicotino do que a ingerir em um cigarro Então, é... alguns jovens hoje tem essa prática... São muito sérios, cem vezes, né? Cem vezes, até cem vezes E fora que tem essas questões de compartilhar, né? Que também é um perigo Você compartilhar qualquer tipo de coisa que é íntima, que você tá usando na boca Também causa alguns... pode, né? Passar algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria pra pessoa, pro organismo da pessoa Sim, sim, essas coisas compartilham, né? De certa forma, você compara alguns vírus respiratórios, principalmente, né? Você pode ter transmissão, às vezes, se for de compartilhamento com muita efetividade Se a pessoa tiver tosse, às vezes, até tuberculose ou outras doenças mais Quais são as vantagens, as desvantagens, né? Porque vantagens não tem nenhuma De ser fumante O que mais gera, né? Que a gente tava até comentando também É... claro, a gente sabe que o efeito... o câncer no pulmão, né? Problemas no pulmão É... uma das que ficam bem claras Que é por causa do fumo Mas quais são as outras consequências do fumo? É... a principal doença, assim, não é nem... assim, de maior prevalência Não é nem o câncer O câncer... claro que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil Tá... É a quinta, né? Que você falou A quinta doença Não... o tabagismo, ele é responsável pela quinta... Aliás, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença do cigarro É a quinta doença mais prevalente no mundo Né? É... teórica... a terceira causa de morte no mundo relacionada ao... o tabagismo É a terceira causa de morte no mundo relacionada a todas as doenças com qual ele afeta Que tem a ver com pulmão Pulmão... pulmão e outras partes... outros órgãos Somando tudo, ele é a terceira causa de morte no mundo É... bom... com relação a... a... em si aqui que a gente tava passando A DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica É a doença mais prevalente de efeito direto É... que é uma doença crônica e geralmente afeta as pessoas com mais de 40 anos Principalmente as pessoas com mais de 60 anos Que fumam há muitos anos, tá... e acabam ocasionando essa doença Que é uma doença irreversível ou apenas parcialmente reversível O que que isso significa? Que a partir do momento que ela tá instalada É... a pessoa mesmo parando de fumar ou ela não melhora ou melhora muito pouco É... ela usa... às vezes tem que usar medicamento, uma série de coisas E o medicamento a resposta é muito pobre, é muito pequena Então é uma doença com uma prevalência muito alta no nosso meio aqui Cerca de 15 a 17% dos fumantes no Brasil desenvolvem a doença pulmonar obstrutiva crônica Outras doenças, principalmente as doenças do coração Infarto agudo do miocardio por obstrução de coronária A insuficiência arterial periférica, envelhecimento, câncer de várias partes Câncer de língua, de garganta, câncer de pulmão, câncer de bexiga Entre outras causas de complicações pelo tabaco Então assim, é... o número de doenças são... a quantidade de doenças é enorme É, a gente vê problemas nos dentes, né... Dentição, envelhecimento, envelhecimento de pele... Problema com o cabelo... Cabelo... ou seja, o corpo todo É... prejudica todo o corpo... Todo o corpo, né... E no caso de mulheres que estão fumando, qual é o risco? Bom... Ela é fumar e estar gestante? Bom, a mulher, ela deve evitar, né... A gestão... a nicotina, aquilo que eu falei no outro bloco, ela age muito rápido E ela passa pela barreira que chama hemato-placentária Que é, ou seja, a barreira que liga a mãe ao feto, né... Então o que acontece? Acaba que a criança acaba absorvendo a nicotina da mãe O feto nasce com um tamanho geralmente menor Que é aquilo que a gente chama como menor peso, né... Que a gente chama de... pode nascer com o feto pig, né... Que é o tamanho menor com o peso menor E muitas vezes, dependendo da condição, ele nasce dependendo da nicotina Porque a mãe fumou durante a gestação toda Então na gestação é muito importante as mães terem consciência disso E... e... isso que eu tenho uma... E tentar parar de fumar, assim... Fumar nunca é bom em nenhuma fase Mas além de a pessoa estar prejudicando ela própria Ela acaba prejudicando a criança, né... Como tem sido o trabalho? O senhor tem acompanhado essa questão do combate ao fumo? Como é que tem sido essa evolução? É, ela vem... Na realidade, começou aqui no Brasil no final da década de 70, em 1979 Com os primeiros grupos Em 86 a coisa ficou mais intitulada A partir de 96 começaram a ser proibidas A ser veiculadas propagandas com relação ao tabagismo Você não tinha... não tem... Antes você tinha propaganda de cigarro Música que tocava, era na televisão Era carros de Fórmula 1, carros de corrida Hoje isso é tudo proibido Desde 96 no Brasil foi proibido Não se tem... As marcas, né... As marcas eram essas maciçamente Existia uma propaganda que era um cowboy em cima Não sei se todo mundo lembra Em cima de um cigarro que é fumante Aquele mesmo cowboy da marca de cigarro Ele morreu com 38 anos de câncer de pulmão Fumante Ninguém sabe disso, né... Ninguém sabe O cigarro... É uma marca de cigarro Ele fazia uma propaganda Morreu com 38 anos de câncer de pulmão Fumou dos 16 anos aos 38 Então, é... É... A partir de 96 começou a diminuir bastante, né... E aí, há 8 anos atrás Quando foi realmente massificada a questão do fumante passivo Ficou proibido o fumo, né... O tabagismo dentro em ambientes fechados Então assim, dentro de bares, restaurantes Ou seja, o fumante hoje é só em ambientes abertos Então isso também diminui bastante Diminuiu bastante a exposição dos fumantes passivos E isso vai ter um reflexo ali na frente importante Sabe o que eu acho interessante? Estava comentando aqui Que eu me lembro de criança Os carros, eles tinham equipados de cinzeiro, né... Era normal em casa ter cinzeiro E eu faço uma campanha aqui Pra mudar aquele negocinho Que a gente liga o carregador de carro, né... O carregador de telefone Mudar aquele símbolo, colocar ali USB Alguma coisa diferente Ou então tirar aquilo dali, né... Colocar já uma entradinha USB Porque também aquilo A gente vê o símbolo Tá ali, cigarro Como se estivesse dizendo fume, né... É... E acho que essas campanhas Tudo assim É uma coisa como se fosse assim Fala pra gente Com uma linguagem diferente Que leva o estímulo Como um filme que a pessoa via Como a mãe que ela via Que ela cresceu vendo ver E aí estimula, né... Os pais Algum parente É... Por que até hoje, né... Pessoas de fumo se faz tão mal? É... Aquilo que eu comentei Às vezes as pessoas Elas vão às vezes na empolgação Numa fase Somente na adolescência Entra naquela empolgação Tá mudando a personalidade um pouquinho Tá naquela fase de desenvolvimento físico Desenvolvimento de auto-afirmação Elas acabam Ficando mais suscetíveis Então tem sempre alguém Próximo, ou um amigo Ou às vezes Um familiar dentro de casa Fumando alguém Acaba de certa forma Começando como um gatilho E isso acaba desencadeando Durante um problema Eu acho interessante falar isso Porque o que acontece? Tem mãe que fala assim Eu fumo, mas você nunca vai fumar, né? E... Mas o cheiro do cigarro Que você produz dentro da sua casa Gera uma necessidade também Uma dependência da nicotina Na criança É isso ou não? Sim, sim As pessoas podem Você fica muito mais suscetível Tem ali... É comum aquele cheiro É muito mais fácil Obviamente ele tá tendo acesso De certa forma ali, né? É claro que a pessoa tem que ter Acho que a pessoa já Se ela não consegue parar de fumar Ela tem que entender Dentro do ambiente Que as outras pessoas Não são obrigadas Obrigadas a passar por isso Hoje isso mudou bastante Há uns anos atrás Com a questão da propaganda Positiva em pró do tabaco Em pró do cigarro As pessoas fumavam Todos no mesmo ambiente Aquilo era bonito fumar Era ator de Hollywood fumando Hoje em dia a coisa tá documentada E mais que documentada Então a coisa tá se invertendo, né? Já é normal A gente tem que fazer cara feia, né? Quando a gente chega alguém fumando perto da gente Sim Pode ser daqui Ou então a pessoa pega e se levanta Fica sem graça E sai Justamente pra também provocar Então é assim É uma das formas que a gente combate, né? É indo contra Não permitindo Dizendo, poxa, aqui não é legal Não aceitando que pessoas Façam esse tipo de coisa perto da gente Porque também A gente tem que se manifestar de alguma maneira, né? Porque às vezes a gente tem aquela... O adulto principalmente tem aquela etiqueta Não, eu não vou falar isso Porque ele pode ficar chuteado Pode achar que eu fui, né? Mas eu acho que nesse sentido Há uma alguma forma pra gente Encontra essa situação, né? É... Hoje em dia já é proibido vender Também pra menores, né? De 18 anos Na realidade Sempre foi proibido Só que não se respeita isso aí Dificilmente você vai achar Um local que comercializa tabaco Que vai chegar lá pra um cigarro Que vai proibir alguém de comprar Ele compra ali o cigarro inteiro Ou então ele vai O que que é pior? Porque às vezes o jovem adolescente Ele não tem dinheiro pra comprar o maço de cigarro Ele compra no varejo Você não sabe me dizer quanto é mais ou menos o maço de cigarro? Olha, o pessoal que fuma aí Talvez na faixa de 7 a 15, 20 reais Dependendo da marca, né? Não é um valor tão caro também Então acaba ficando muito acessível, né? Sim, vende no varejo picado Às vezes vende um, dois cigarros E às vezes ele vai ali na esquina O próprio, às vezes o vendedor ambulante Ele vai e um cigarro muitas vezes Às vezes vende contrabando pro Brasil Não é nem um cigarro de qualidade original, né? E a gente acaba sem saber ainda O que é pior, né? O que deve ser ainda pior Até pior E acaba usando isso aí de certa forma Com facilidade Você encontra muito fácil, né? O senhor sabe me dizer O que a gente tem visto ainda mais de investimento Pra trabalhar contra a indústria do tabagismo? Porque a gente sabe também que existem pessoas que vivem disso, né? Trabalham por conta disso Sustenta sua família porque trabalha em lavouros Se é assim que você pode chamar Isso, a indústria do tabaco, ela movimenta bilhões de dólares É uma indústria fortíssima Nos Estados Unidos já tiveram vários processos aí Que eles tiveram que indenizar Pacientes com câncer e tudo isso mais E aqui no Brasil ela ainda é muito massificada No sul do Brasil, nos Estados do Sul Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul Que são os produtores de tabaco aqui no Brasil Existem milhares de famílias que são dependentes da produção do tabaco Isso também é um fator que dificulta bastante A gente tem as campanhas aí Por exemplo, campanha pra tuberculose, pra AIDS Muito bem massificadas Se não me engano também a questão do imposto sobre o cigarro, né? Imposto alto, o cigarro Imposto alto justamente pra deixar ele um pouco mais caro Exatamente, ele é mais caro, mas mesmo assim Dentro da minha concepção ainda é muito barato Acho que um fator que poderia limitar o jovem a usar É se ele fosse muito mais caro Então essa é outra questão E o nosso programa aqui, que é o programa anti-tabagismo Ele apesar de ter teoricamente um acesso pelo governo aqui nos principais centros Eu acho que ele ainda está muito abaixo da necessidade da população de acesso De fornecimento das medicações De ter um apoio, um suporte psicológico pra quem necessitar Então assim, eu acho que a gente ainda tem que caminhar bastante ainda A coisa melhorou, mas ainda a gente tem muito que melhorar nos próximos anos aí O senhor que tem trabalhado com essas pessoas, muitas pessoas de procuro, né? Que já estão doentes, já estão sentindo problemas no pulmão Como é que você trabalha? A questão que você falou A troca de nicotina através de um adesivo, através de um chiclete Mas você disse aqui Ele tem que parar de fumar pra poder usar esse tipo de substituição? Sim, os medicamentos incidem, o disco e a goma de nicotina Geralmente já fornece a nicotina basicamente na tentativa de bem próxima Da quantidade que ele usa no cigarro no dia a dia Então ele começando a usar o disco na dosagem mais alta ou a goma Ele tem que parar de fumar Já nos outros remédios que tem pro tratamento Vamos supor um exemplo a bupropiona Que é uma outra opção fornecida pelo Ministério da Saúde Geralmente a pessoa tem que parar no décimo dia do medicamento Por que? Se não, o senhor falou que dá até gosto amargo É um antidepressivo, então ele começa a fazer efeito com 10g Ele vai tirar na realidade aquela compulsividade É da nicotina que você falou, né? Que se fumar e usar o adesivo pode dar um gosto amargo Exatamente, porque ele está usando a nicotina pelo disco ou pela goma E acaba fumando, ou seja, usando mais ainda E aí dá aquele gosto amargo, pode dar boca seca, tonteira Então fica os sintomas do excesso de nicotina Faz como se fosse uma overdose de nicotina O interessante também é falar que muitas vezes pessoas deixaram de fumar E começaram a se exercitar, começaram a comer melhor Buscando uma saída desse sentido, né? De fazer novas descobertas, mudar a rotina que vive Também ajuda nesse combate contra o fumo É muito interessante isso, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço pra mim Agora voltamos aqui todos com a Laurana pra ela terminar a receita dela aqui A montagem, pode começar É bem simplesinho, agora a gente só finaliza mesmo Aqui está a nossa calda, ó, já friazinha com a textura bonita A gente vai fazendo camadas Igual um pavêzinho fofo Ele, coco Podia ser um biscoitinho pra fazer um pavê tradicional Aqui é bom que a gente mantém ele sem glúten Ou podia ser uma castanha também, né? Podia ser uma castanha também, com certeza Ia ficar ótimo, na verdade Esfriou um pouquinho mais do que devia Mas nada que vá comprometer muito E aí entra mais um pouquinho O chocolate As camadinhas É legal essa apresentação, né? De você fazer uma coisa diferente Fica super charmoso pra receber as pessoas Aquele copozinho pequenininho de shot Fica lindo Dá pra fazer até aquela colherzinha, né? Na colherzinha A colherzinha eu nunca fiz, vai ficar muito bonito Já vai direto na boca, assim E come só um pouquinho, né? Tá aqui, a gente tem um pronto aqui lindo Pra você também ver Aqui na nossa bancada Bom, quero agradecer você que nos assistiu Muito obrigada pela sua participação aqui Compartilhe o nosso programa Obrigada, doutor Muito obrigada, Renato Obrigada também, Lohana Deus te abençoe E vamos de música, abençoado com a Sheila Bial Um grande beijo pra você A paz, Senhor Hum Tu és meu Deus, minha sorte Já me livrou da morte Já me livrou da morte Com tuas feridas me sarou Mesmo eu tão pequeno E às vezes tão inconstante Me amas com todo o teu amor Não há outro tão grande como tu Meu respirar Meu respirar depende da tua voz, Senhor 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 Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão As eras se encherão de trigo E os lagares se transbordarão Faz descer a tua chuva Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão de trigo E os lagares se transbordarão Não há outro tão grande como tu Meu respirar depende da tua voz, Senhor Senhor Faz descer a tua chuva Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão de trigo E os lagares se transbordarão E os lagares se transbordarão Faz descer a tua chuva Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão de trigo